Galera, presta bem atenção, veja o que vai acontecer aí, olha só gente, olha pra você ver, primeiro aparece ali o que parece ser uma cobra e tá saindo fumaça de lá de dentro, galera, olha só pra você ver, o homem vai tentar pegar e volta a água ali do buraco, olha só pra você ver, preste bem atenção e veja até o final porque vocês vão ficar surpresos com o que vai acontecer, olha só, ele vai dando uma cheirada na terra e parece que ele sabe aonde os peixes estão, olha lá, pôs a cabeça pra fora, ele olha, tenta pegar o outro peixe, de repente o peixe foge e ele pega esse aí que parece que já tava, era morto já, gente, será que essas técnicas aí são verdade mesmo? Será que esses peixes saem assim, escondem de novo? Será que isso é verdade, gente? Poste aí nos comentários você que acha que isso é verdade. Cara, tem um monte de vídeos desses, pior que me mandaram esse vídeo dizendo, biólogo Henrique, cobras fumam? Primeiro que isso nem é uma cobra, é um bagra, é um peixe, e óbvio que tá quase todos os peixes mortos ali e tem alguém do outro lado do morrinho passando os peixes. Então, assim, cara, não entendo porque as pessoas ainda conseguem ver esses vídeos e achar que é real, tem um monte desses vídeos aí de cobra, de peixe, que o cara pesca o peixe de um buraco, mas o buraco na verdade é uma forma de U, e pior de tudo, pior de tudo, sapoé, quando eu venho aqui e desmistifico esses vídeos e mostro que é fake, na cara dura aqui, mostrando, cara, isso aqui é um fake, ainda vai ter gente que vai vir nos comentários e dizer, ah, biólogo sabe chão, biólogo sabe tudo, ainda fica com raiva que a gente quebra os mitos, cara, enfim, eu acredito que depois disso tudo, vendo pessoas brigarem comigo por estarem quebrando o fake, eu penso que as pessoas gostam de ser enganadas.